A produção de suíno do Rio Grande do Sul é muito importante para a economia rio-grandense. Ela movimenta em torno de 11 bilhões de reais ao ano. E o mercado mundial exige cada vez mais melhor sanidade, agregação tecnológica e produção de qualidade. Esse certificado é extremamente importante para a economia do suíno no Rio Grande do Sul. A produção de suíno no Rio Grande do Sul é muito importante para a economia rio-grandense.